Indignação, uma música de cunho político, né, do repertório do Skank. Inicialmente não seria uma música feita pra constar no primeiro álbum, mas sim a trilha pra um vídeo de um grande amigo nosso, um dos maiores videomakers do Brasil, que é o Eder Santos, que fez, inclusive, o nosso primeiro clipe do Let Me Try Again. O Eder entrou com um videoclipe comemorativo, o viés, o tema era o Bicentenário da Inconfidência Mineira, e ele pediu pra gente uma trilha. A banda não tinha um disco sequer, mas a gente era amigo, ele já sabia dessa produção que estava acontecendo no estúdio do Haroldo na época, e ele ficou muito interessado, ah, bom, reggae, eletrônico, mas tem pegada brasileira, não sei o quê, pô, faz a trilha do meu vídeo. A gente ficou super lisonjeado, porque o Eder já era um cara assim que a gente sempre, né, idolatramos e a gente conhecia, já tinha um nome no mundo, né, no vídeo, né, nas produções de vídeo, instalações de vídeo e tal, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Na hora que surgiu a oportunidade de fazer um disco, a gente não tinha música suficiente pra 11, né, 11, 12 faixas e tal, a gente não tinha composição suficiente pra isso. Então a gente saiu pegando coisas, né, coisas que eu tinha composto antes na minha outra banda e tal, e falou, pô, indignação é uma ideia tão legal que a gente podia continuar ela, porque era um minuto, né, chamava vídeo do minuto, o festival. Então ela tinha um minuto de duração. Então, pô, vamos fazer essa música durar dois minutos e meio. Então, a ideia era que a gente não mexesse nesse corpo dela principal, né, que eu fiquei indignado, ele ficou indignado, a massa indignada, duro de tão indignado. A gente homenageasse ali alguns ícones da cultura brasileira e mineira pra que, né, fosse ali uma citação e que virava quase que um ragamuffin, né, mais falado no final da música. Então ela ganhou essa espécie de rabicho no final, né. Satã e seus asséclas, brigantes, pancinhos, boca branca, e os leões alaguin indignados. A motivação, obviamente, era política pra essa letra, né. Era os últimos, a derrocada do governo Collor, com vários escândalos aparecendo, né, e a gente tem que pensar que ali no início da década de 90 a gente tinha apenas 5, 6 anos que tinha saído de uma ditadura, onde você não poderia se manifestar politicamente. Então aí o Chico fala, né, a gente entendeu que era interessante falar dessa nossa inação, da indignação, né, da nossa indignação, mas também do quão era indigna a nossa inação diante, né, dos absurdos, né, de corrupção já naquele momento. Olha, já existia corrupção, né, e começou naquele momento no Brasil o movimento dos Carapintadas, que era, depois de muitos anos, de novo, movimento estudantil, movimento político estudantil contra o governo Collor. E em Belo Horizonte eu comecei a receber informações, notícias de amigos que tinham ido em passeatas e que a música Indignação tinha tocado. E o termo da moda virou se indignar. Estamos indignados, né, tá todo mundo indignado quando tá acontecendo no governo, infelizmente uma música, a gente pode dizer que é contemporânea, né, até hoje a gente tá sofrendo do mesmo mal. E a música ficou uma espécie de meme da época, se alastrou entre os garotos, né, universitários, ensino médio, enfim. De novo, a molecada tava indo pra rua pra se manifestar politicamente. E a música acabou sendo usada, né, com a nossa anuência, é claro, na campanha do nosso querido amigo Patrus, né, que foi candidato a prefeito na época. Ela ficou, de cara, assim, uma música muito conhecida, mesmo sem antes constar no álbum, entrar no álbum do Skank. E quando entrou, a gente teve a ideia, vamos continuar a letra e homenagear. Então você ouve Lazo Matumbe, Araqueto e Leaê, a Baia Indignada. Eram os nomes mais proeminentes da nova música baiana, né, o Lazo, que fazia um samba reggae, né, talvez ali junto com o Axé também começando e tal. Depois a gente passa pro samba carioca, ou seja, naquela intenção de fazer a linguagem do Skank mineira, aliás, mais do que mineira, Belo Horizontino. Mas não só Belo Horizontino, a gente queria dizer pras pessoas que a gente tava antenado com tudo que tava acontecendo no Brasil, né, e principalmente dos movimentos musicais. Então Ivo, o Ivo Meirelles, né, que era da Mangueira e depois montou o Funk em Lata, lançou a carreira dele. Então a gente, ó, estamos conectados com o Ivo. Era a cena. Então falamos, e obviamente dos medalhões, Carlos Cachaça, Moringueira, enfim, vamos falando de todo mundo. Foi um negócio tão legal, assim, né, porque eram os jovens ali, de classe média de Belo Horizonte. Então a gente trouxe, de certa forma, uma homenagem, né, Pau Comeu, Pai Tomás, Santa Marta. Eu não me lembro até chegar nesse momento da música popular, feita em Belo Horizonte, em algum momento que esses lugares, né, essas comunidades tenham sido citadas, né, mostrava uma inquietação nossa de poder falar de várias coisas, né, de conjugar bandidos famosos como Ramírio da Cartucheira, o Skank apontando ali pro que interessava, né, homenagem a grandes pontas do futebol brasileiro, até chegar nos blocos do Carnaval Belo Horizontino, que naquela altura tinha perdido muito o seu brilho, né, sofria muito com a falta de apoio e tal. Hoje não, retomada a tradição dos blocos em Belo Horizonte, mas naquela época não, mas dos blocos antigos, né, Satan e seus acéclas, imigrantes da Abissínia, até chegar também naquilo que é o prato favorito da banda, né, durante muito tempo, que é falar de futebol, das torcidas, então a gente entra com Gaviões, Galoucura, Máfia Azul, Independente, homenageando aquelas torcidas organizadas que a gente conhecia, né, as de Belo Horizonte, Máfia Azul e Galoucura, a gente conhecia bem, mas de longe a gente sabia da Mancha, da Gaviões, né, da Jovem, do Vasco, enfim, e entrou todo mundo no Panteão dos Indignados pra ser uma música que era uma brincadeira, né, era obviamente uma brincadeira e que acabou sendo, naquele momento, uma espécie de vitrine, né, de quem começou a conhecer o Skank, muita gente entrou pela porta de indignação, ela de cara saltava os ouvidos quando alguém escutava o disco e ela teve essa espécie de movimento, né, ela acompanhou esse movimento dos caras pintadas em Belo Horizonte, o que pra nós foi muito legal, né, acabou sendo aquela conexão que faltava, que precisava com a molecada belo-horizontina. E eu digo muito que o Skank quebrou muito esse paradigma e essa máxima que existia em Belo Horizonte, que todo mundo falava, ah, mas pra você acontecer, pro belo-horizontino gostar, pra você entrar na cena em Belo Horizonte, você precisa agradar Rio e São Paulo primeiro, né, e o Skank não, fez a trajetória inversa, né, a gente começou com uma banda muito, né, heróis locais, vamos dizer assim, né, muito de BH e tal, e talvez isso tenha ajudado a criar, talvez não, isso ajudou a criar, a forjar a identidade, a assinatura da banda, né, que todo mundo até hoje fala, ah, os mineiros do Skank, né, a banda que vem de Minas até hoje, ficou muito marcado a nossa origem, né. Essas marcas que o lugar deixa numa produção cultural são incríveis, né, não fosse assim a linguagem, a assinatura das bandas brasileiras iam ser muito parecidas, mas não são exatamente, porque a gente vive numa sociedade, numa cultura muito plural, e que deixa a marca, o lugar de onde você veio, ainda que não esteja mais nele, te deixa muita marca, e é isso que o Skank fez questão de deixar ali, né, patente naquele primeiro momento. Uma hora em que a banda, vamos dizer, preocupou com isso, foi exatamente no indignação de não deixar faltar coisas, né, ou ícones da, como eu falei, da cultura, da cultura da cidade, né, a gente não deixou faltar nas nossas próprias canções. Então é isso aí. Curtam indignação, voz e violão. Eu fiquei indignado Ele ficou indignado A massa indignada Duro de tão indignado A nossa indignação É uma música sem asas Não ultrapassa as janelas Nossas casas Indignação Indigna Indigna Eu fiquei indignado Eu fiquei indignado Ele ficou indignado A massa indigna A massa indigna A massa indignada A massa indignada Duro de tão indignado A nossa indignação É uma música sem asas Não ultrapassa as janelas De nossas casas Indigna 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 Inação Lazo, Matumbi, Araquinto e Leaiei, Abaí indignada Carlos Cachaça, Moringueira e Vumeireles, o Samo indignado Vila Dias, Papagaio, Café, Zalpindura, Saia, Ponto, Meu Pai Tomar, Santa Marta, o Morro indignado A nossa indignação é uma mosca sem asas Não ultrapassar janelas de nossas casas Indignação, indigna, 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 indignação Ramiro, Lúcio, Flávio e Escadinho, é um crime indignado Cafuringa, Natal e Jairzinho, lá na ponta indignados Satã e seus, as séculas, imigrantes da Biscina, a boca, bandos inocentes E os leões da lagoa indignados Jaguarão, Oiapoque, Guaicurus, a zona indignada Xinga, mão branca, negris de sinhaca, poeira indignada Aviões, ganocura, máfia azul e ano flu Mancha verde, flamante, independente, a massa indignada A nossa indignação é uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas de nossas casas Indignação, indigna, 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 inação